Fala galera, começando mais um vídeo aqui. Hoje um unboxing de uma parada muito, muito louca. É uma coisa que muita gente que curte Android, gostaria de usar, gostaria de ter, mas não pode porque não é compatível. Melhorar a luz aqui. Alexa, ligar chroma. Beleza, vamos lá. Eu to falando desse produto aqui, vamos fazer um unboxing agora. E até a minha esposa negra veia já falou, Eu queria tanto um produto desse, mas não é compatível. Calma que vocês vão entender. Lembrando, estamos quase reformando, pode ver a escada ali. Vamos colocar um sofá aqui, está chegando o sofá na caixa. Vocês já viram falar do sofá na caixa, está chegando. Vamos colocar aqui, vamos arrumar isso aqui também. Vamos ver se eu consigo colocar motorizado. Estamos pegando umas luzes sensáciosas. Aquilo ali que vocês estão vendo, vai vir pra frente. Algumas coisas vão mudar aqui. Porque pra vocês verem o nosso dia-a-dia, tem que deixar as coisas mais bonitas. Nós estamos meio bagunceira ultimamente. Deixa eu pegar aqui, melhorar aqui também. Alexa, já cheguei. Bom dia, sofinha, vamos lá. Então, vamos abrir o danadinho aqui. Vocês já vão entender, porque minha esposa queria algo assim. Bom, vamos pegar aqui. Nada mais, nada menos. Eu não tenho muita paciência, galera. Porque... Eu vou cair! Opa! Huawei Watch Fit 3. É a pulseira Fit da Huawei. Mas por que minha esposa queria ela? Vamos lá, vamos abrir aqui. Deixa eu jogar essa aqui. É uma pulseira Fit, mas na verdade, o estilo que eles fizeram agora, cara... Dá muito pra você sair, sabe? Pra você botar pra ir no rolê, pra você usar no dia-a-dia. Não é só algo Fit. Eu gostei muito do que eles fizeram. Apesar de eu nunca simpatizar com o modelo estilo do iPhone, sabe? Do iPhone, não. Nunca simpatizar muito com o Apple Watch. Com o tempo, comecei a achar interessantinho. Mas não é a minha preferida ainda, eu uso aqui. Mas a Huawei foi velhaca, pegou um estilo onde todo mundo que tem um smartwatch ou smartphone Android que não tem como ter um Apple Watch, vamos fazer um Apple Watch, só que com Android? E cara, na hora que eu mostrei pra minha esposa que eu ia pegar ele e tal, ela já mijou pra trás igual gato. Ela falou, meu Deus, eu quero. Por que? Ela sempre quis o Apple Watch, só que ela usa o Flip, o do Brava da Samsung. Ela adora Android, então ela precisava de alguma coisa que casa muito bem com o Android. E esse Watch aqui, casa com qualquer dispositivo Android. Se você tem algum dispositivo Android e quer algo compatível, que fique bonito, esse é o bichinho, vamos lá. Vamos lá abrir aqui. Esse é o modelo Black. Nossa senhora, tinha que ter pego... Vamos ver se trocar a pulseira, eu vou trocar pra ela, vamos lá. Ah, só antes de fazer um tour aqui. 1.32 polegadas, 9 milímetros, carregamento rápido, ele vê as calorias que você perdeu, tem GPS e mais de 100 tipos de exercícios. Tem modo sono, monitoramento cardíaco, modo stress, bluetooth mais avançado, 5 ATM de proteção. Sabe aquele quando você quer mergulhar profundamente? Ele aceita e é compatível com vários dispositivos. Vamos abrir aqui ó, ó o bichinho aqui, vamos ver o que vem na caixinha, ó. Cabo pra carregamento, já vou mostrar como é que vai funcionar aqui. Seus manuais, deixa eu ver isso aqui. Enfim, não vejo muito manual, eu gosto de usar na Vera, aqui está. Tirar ele aqui. E ele é uma versão menorzinha, ó. Deixa eu ligar ele. Lembra muito um Apple Watch, acho que essa era a intenção da Huawei mesmo, né? Focar nisso pra galera. Eu achei uma sacada sensacional, viu? Porque tem muitos amigos meus que não gostam de iOS, odeiam iOS e pagam pau pro Apple Watch, cara. E os caras vão atrás disso aqui, os caras iam naqueles intermediários da Xiaomi, sabe? Aquela coisa toda, agora os caras vão de Huawei, certeza. Configurar aqui de forma rápida, ó, tem português e agora vamos precisar do aplicativo. Pegamos aqui ó, bicho bonitinho, tem um aplicativo próprio. Bom, eu já usei vários aparelhos da Huawei, né? Então já tenho uma ideia muito boa como funciona. Cliquei aqui, eu vou só, mudando de watch face. Tem igual falei, 100 tipos de exercício. Aplicativo próprio, pra você mexer com ele, notificação, modo sono. Isso não é um review, é apenas um unboxing, né? Mostrando, vamos fazer o seguinte. Se você tá afim de ver ele, que eu acho que vale muito a pena. Ainda mais que não tem nada parecido no mercado para Android. Ah, ele funciona pra iPhone também, viu? Ah, eu tenho Apple Watch, é muito caro, quero comprar algo mais barato que marque Passos, sono, alguma coisa bem competente. Ele serve também, mas eu fiz um vídeo completo sobre ele, faz o seguinte. Você quer ouvir o vídeo completo dele, se vale a pena para usar com seu Android, com seu iPhone, clica aqui ó, e corre, tá um preço, não vou dizer que tá um preço ótimo, mas se comparando em Apple Watch, né? E é compatível com seu aparelho, respeite seu pai e sua mãe, se bebê não dirija, não use drogas, fique com Deus, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!